Nos próximos capítulos da novela Todas as Flores, Maíra se desespera ao descobrir que foi levada para a fazenda. Perfumista é conduzida pela secretária da obra social para o local de tráfico humano. Em Todas as Flores, Maíra vai viver dias de terror. A perfumista é levada para a fazenda de tráfico humano, e se desesperará ao descobrir para onde foi encaminhada pela própria mãe, Zoé. Após cair em um plano armado por Vanessa, que vendeu a fórmula do perfume da Rhodes para a concorrência, e jogou a culpa na perfumista, Maíra não vai ter um momento de paz. Longe do amor da sua vida, Rafael, que acredita que ela fugiu com o dinheiro que conseguiu com a venda do perfume, a mocinha é levada para a fazenda de tráfico humano ao achar que, na verdade, estaria em uma viagem de volta para Pirenópolis, em Goiás. No carro, Maíra estranha o fato de desconhecer o caminho, para onde está sendo levada por Garcia. Eu não estou encontrando o meu celular. Eu também não estou reconhecendo esse caminho. Queria te pedir para você, diz ela. Eu achei, responde Garcia. Logo, Maíra questiona o que ela teria encontrado. O teu celular, diz Garcia. Nesse momento, a mulher, que faz parte da quadrilha do esquema ilegal, vai até o banco de trás do carro e segura um pano para dopar a perfumista. Então deve ter escorregado. Onde você está indo? Oi? Por que você entrou aqui? O que está acontecendo? Questiona Maíra. Já na fazenda, Garcia tira a perfumista do carro e a leva até o casarão. Está aqui. Se apoia em mim. Abaixa a cabeça. O degrau. Tem uma escada, diz ela. O que você está fazendo comigo? Que lugar é esse? Pergunta a perfumista. Dentro do casarão, a responsável pela fazenda desce as escadas e comemora a chegada de Maíra no local. Parabéns! Você foi selecionada para participar do programa de ajuda ao necessitado. O programa da Fundação 5 Horizontes. Seja muito bem-vinda ao seu novo lar, afirma ela. Ao ouvir as palavras da responsável pelo local, a perfumista fica desesperada ao descobrir que está na fazenda. Diego leva uma surra ao tentar salvar o irmão. Jovem encontra Biel nas ruas do centro do Rio de Janeiro, mas é impedido de levar a criança após sofrer golpes. Diego está a zero dia sem ter pais, e o recorde do exemplo garçom é de zero dias. Desde que saiu da prisão, o jovem tenta reunir a família, mas todas as tentativas têm sido em vão. Ele descobriu que a mãe, dona Adequinha, morreu, a irmã, Jéssica, foi levada para uma fazenda de tráfico humano, e o irmão, Biel, tem vivido nas ruas e pedido esmola a mando de galo. Em uma rua do centro do Rio de Janeiro, Diego avista o seu irmão conversando com galo. Merreca aqui, rapaz, diz galo. Foi o que deu para conseguir. Ninguém estava dando, afirma Biel. Ninguém estava dando. Que conversa fiada é essa, rapaz, questiona o explorador de crianças. O ex-garçom vai na direção dos dois e questiona o explorador de crianças. Tu que é o galo, meu parceiro? O que você quer, playboy? Pergunta galo. Sou irmão do Biel. Estou levando ele embora daqui, diz Diego. Incomodado com a postura de Diego, o explorador de crianças reclama e afirma, que o jovem não pode levar a criança. Você acha que pode chegar aqui ciscando no meu terreiro? Galo aqui só tem um, que é ozinho aqui, diz ele. O jovem explica que não quer causar tumulto por ali, apenas quer levar o irmão embora da rua. Meu senhor, eu não quero problema, não. Só estou levando meu irmão daqui. Dá licença, afirma Diego. Pé, peraí, o seguinte, rapaz. Você não sabe com quem está se metendo. Olha, vaza daqui senão vai ser pior para você, diz galo. Diego dá um soco na cara de galo, para conseguir afastá-lo de Biel. Em seguida, o ex-garçom, se vira para o menino, e diz que vai levá-lo embora dali. Você vai por bem, ou você vai por mal, grita ele. Me solta, grita Biel. Você vai comigo. Agora? Para com a palhaçada, esbraveja o jovem. De costas, Diego não percebe quando galo chega com uma madeira, para bater na sua cabeça. Ele cai ao chão e leva uma surra das meninas e meninos, e do próprio explorador de crianças. Arrebenta ele, grita galo. Solta o Biel, seu manezinho. Vem comigo. Olha pra mim, você escolheu muito bem a sua família. Sou eu, diz o explorador de crianças. Caído no chão, Diego chora e grita em direção a Biel, lembrando que eles são irmãos.